Atenção emissoras, forma-se neste momento A super rede de rádios para a retransmissão do programa A conversa é com a série Trindade Até que enfim é sexta-feira, que maravilha Obrigado meu senhor Jesus Cristo pela oportunidade de estar aqui conversando mais uma vez Com todo o estado do Maranhão por meio dele O xodosão do Maranhense Programa conversa é com a série Trindade Que checa por entrega só o filezinho Para você que gosta da verdade Você está no lugar certo A partir de agora não tem solidão Onde houver um rádio ligado eu faço companhia para você E você faz companhia para mim Alô Ribamar da Rua da Estrela e Secodó Obrigado pela gentileza A partir de agora em seu nome Eu peço licença para entrar nos lares de todos os nossos maranhenses Atenção você aqui do bairro Pedro Brito Atenção Vila Omero Paiva Ou Omiro Paiva Vila Paz de Bacabal pela 93FM Obrigado Está no ar mais uma edição do seu programa A conversa é com a série Trindade Alô Salem Seu nome eu cumprimento agora a todos os mototaxistas Ele está comigo Na Vila Eliane, bairro São Francisco Isso é codó do meu querido Maranhão Pela super, pela super, pela super Pela super FC FM Senhoras e senhores Está no ar Programa A conversa é com a série Trindade Nesta sexta-feira maravilhosa Hoje 12 12, 12, 12, 12 12 de julho de 2024 Eu trago o Salvador Dali Inteligência, seu Acelio Trindade Sem ambição É um pássaro sem asas Égua Inteligência sem ambição É um pássaro sem asas Salvador Dali foi um importante artista espanhol Considerado mestre do surrealismo O pintor foi um dos principais nomes da arte no século XX Com obras inovadoras para a sua época Inteligência sem ambição É um pássaro sem asas Atenção rede de emissoras Está entrando no ar Programa A conversa é com a série Trindade Jornalismo responsável Moderno e com foco apenas No que é essencial da informação Programa A conversa é com a série Agora No seu rádio Vamos começar o programa dessa super sexta-feira Hoje falando com ele Deputado Francisco Najib Que durante toda essa semana Movimentou aí a cidade de Codó Com esse Eu vou chamar de mutirão Deputado Por uma falta aqui rapidamente De um nome melhor Mas É basicamente isso É atendimento a um grande número de pessoas Sobre oftalmologia Direto do lugar Direto do nosso instituto Ali na rua Henrique Figueiredo Centro de Codó Bom dia, deputado Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, meu amigo Acel Hoje eu estou muito feliz Hoje é sexta-feira Hoje é dia de fazer Coisas boas Ações do deputado Najib Emenda parlamentar Direto pro povo Emenda parlamentar direto Na hora certa Pra chegar na vida da população Projeto Resolvendo a visão Esse é o nome do nosso mutirão De hoje Resolvendo a visão Do cidadão Codóense Você que está com problema De catarata Você que está com problema Num pterijo Na carnezinha no olho Nós estamos aqui No Instituto FC Recebendo já as pessoas Já passou aqui De oito horas Da manhã Estamos aqui Recebendo Entregando as fichas Iniciando as nossas consultas Você é criança Que precisa Consultar de vista Por causa de um óculos Não está conseguindo ler Na escola Vai dar de certa Às vezes está enxergando embaçado Venha pra cá Você vai escolher Uma armaçãozinha de óculos Você vai passar Pelo exame de vista E em breve Você vai receber Do deputado Najib O mais rápido possível Um óculos Totalmente de graça Isso se você fosse pagar Uma ótica Alguma coisa Era quatrocentos Quinhentos Seiscentos reais Você Senhora Senhor que precisa Da cirurgia Se fosse pagar Isso fora Era mil e quinhentos reais Dois mil reais Mas isso aqui no Instituto É totalmente gratuito Pela política Social Do deputado Najib Que entende Que o melhor investimento A melhor política É cuidar das pessoas É mudar a vida das pessoas É melhorar a vida das pessoas Só quem não tem A sua visão Cem por cento Sabe A importância que é Você enxergar Você poder viver o mundo De forma diferente Você que Muitas das vezes É que talvez Não conseguiu nem votar Na eleição passada Porque não conseguia enxergar Estava com problema de visão Você vai poder Estar bem Daqui a trinta dias Quarenta dias Você vai estar enxergando Tudo E vai poder Ir às urnas Fazer seu Seu papel De cidadão Então estamos aqui Muito honrado Primeiro Agradecimento a Deus Segundo Agradecimento Aos mais de vinte mil Votos que eu tive em Codó E que sempre continuarei Trabalhando Por esse povo Meu amigo Acedo Agora deputado Eu vi ontem O senhor falando Com o nosso campeão Alberto Barros Uma notícia interessante É Cirurgia A que for necessária Será feita Dentro de Codó É isso mesmo? Verdade Até as pessoas Podem dizer assim Pronto O Najib conseguiu Com o prefeito Da cidade O HGM Queria eu Conseguir esse feito Mas não foi Não consegui Mais uma vez Fui ignorado Fui praticamente Tratado como Um inexistente Nessa cidade Por esse governo Que aí está Na vez passada Pedi o HGM Não me deu Tive que ir para Timbiras Dessa vez Conversei com a MC Com a equipe de São Luís Disse Gente Eu não posso fazer Os codoenses Saírem daqui De Codó Para ir para Timbiras Sofrendo na estrada Sofrendo O prefeito Não quer papo comigo O prefeito Não quer diálogo Então o que é que eu faço? E a MC Conseguiu um instituto Para fazer Uma clínica 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 mesmo Completa Que existe em Codó Para fazer essa cirurgia Conseguimos agora Semana passada Esse fato Muito importante E o mais importante Acelio Todas as pessoas Que estão aqui Se consultando Estiverem aptas Com a pressão Corrigida Com as refeições Feitas direitinho E toda a sua documentação E já pronto Já vai ser deslocado Para o centro cirúrgico Da clínica Para fazer essa cirurgia Para hoje ainda Dormir em casa Com seu olhinho Com curativo Para daqui a 30 dias Poder enxergar E não vai mais precisar Ir até Timbiras Olha que coisa fantástica Maravilha Parabéns pelo trabalho Por essa preocupação Com as pessoas Que muito necessitam A gente sabe O quanto custa Serviço de oftalmologia No Brasil E quando isso chega De maneira gratuita Como está sendo proporcionado Hoje Deputado Isso é muito importante Só para nós encerrarmos Que eu sei que aí Tem gente demais Muito trabalho Hoje pela frente Para o senhor e sua equipe Estamos servindo o lanche Agora Estamos servindo aqui O lanche para as pessoas Um cafezinho Aqui é tratamento VIP Aqui é água Café É suco É pão É sanduíchezinho Aqui é tratamento VIP Para o meu povo Muito bem E o bom humor também A gente teve no passado A gente sempre Vê o senhor se dedicando Brincando com as pessoas Dança Dá presente É um tratamento diferente É aquilo que é humanizado Que se chama Parabéns mais uma vez A pessoa já chega aqui Assim Às vezes sem esperança Eu aqui relato Em 30 segundos O que aconteceu Tempos atrás E que eu sofri muito No último mutirão As pessoas chegavam Para mim E diziam assim Najib Mas será que esse mutirão Vai acontecer? Porque o prefeito da cidade Fez um mutirão Lá na HGM Que nós ficamos o dia todo Para uma tal de triagem E até hoje Não chamaram a gente Para cirurgia E aquele escândalo Que eu lhe contei Já uma vez 5 milhões de reais Que chegou no Codó Destinado Através de uma emenda De uma senadora Da república Para o município de Codó O prefeito fez o contrato Com a empresa Fez a triagem Pegou os dados De todo mundo E deixou o povo Sem a cirurgia Infelizmente Isso aconteceu Isso está sendo investigado Pela Polícia Federal Pelo MP Ministério Público Federal Porque o recurso é federal Onde o prefeito da cidade De Codó Está tendo que Se explicar Onde foi parar 5 milhões Desse contrato feito O que eu estou falando Não é nada Fora Do que existiu Tem o contrato Tem a cópia Tem o instituto Que fez Tem o tudo Mas a gente não vê A cirurgia acontecendo Mas enfim Deus sabe o que está Fazendo E ele pagará Ainda em vida Tudo mal Que ele está fazendo Para a cidade de Codó Esse atual prefeito Mas vamos seguir Muito bem deputado Só pedir licença aqui Rapidinho Para a gente já voltar Com o senhor Para encerrar essa entrevista E eu queria que o senhor Falasse sobre a adesão Do ex-prefeito Zito Vamos falar de política Já já Porque agora eu preciso Dar um recado Hoje é sexta-feira Gente Na Clínica Sublime Nós temos Clínico Geral Na verdade Quem está lá Para nos esperar Doutora Laís Vieira Hoje Conosco na Sublime Nosso mini hospital Da região dos Cocais 98803 1379 Na rua Cônago Mendonça Aqui no centro de Codó Hoje sexta Nós também estamos Com a fonoaudióloga Doutora Raniele Com a fonoaudióloga Doutora Laiana Lima Todas aguardando Por você Nosso ultrassonografista Doutor Cláudio Calderon Gente Está conosco Nessa sexta-feira Na Sublime O nosso mini hospital Da região dos Cocais Amanhã também Tem ultrassonografia Com o doutor Cláudio Calderon Ele vai estar conosco Na Clínica Geral Se você precisar De um médico clínico geral É amanhã Fala com ele Doutor Cláudio Calderon Na nossa Sublime Nosso mini hospital Da região dos Cocais Nossas fonoaudiólogas Estarão à disposição Doutora Raniele Doutora Laiana Amanhã sábado Psicóloga Doutora Yara Lima E também Nossa nutricionista Doutora Maira Coelho Tudo isso Disponível para você No nosso mini hospital Da região dos Cocais Também estamos trabalhando Em nome de CAUEB Fibra Óptica Aqui em Codó Quem tem Quem quer CAUEB Pede pelo 98169-7800 98169-7800 Quem está em Timbiras Pede a melhor Pelo 98133-8612 98133-8612 Isso aí é CAUEB É uma marca de internet Isso aqui chega Para ficar na vida Dos codoenses E dos timbirenses Quem tem Relata Que não Larga De jeito Nenhum Sua equipe É qualificada É ágil E desde 1999 Tem sim A melhor reputação Sobre internet Do Maranhão Voltemos agora Com o nosso deputado Francisco Najib Agradecendo aí Pela gentileza De aguardar Aqui o nosso Merchan Porque senão deputado O Chibel lá em casa Não roda de jeito nenhum Não aparece a farinha Não aparece a piaba Rabo de Fogo Não aparece o tomate Não aparece a cebola Bora lá Programa A conversa É com a sério trindade Entrevistas Deputado Só para nós encerrarmos Agora há pouco Aqui na FCFM As pessoas que estão fora Me ouvindo Noutra cidade Houve uma entrevista Muito Digamos assim De impacto Para a sociedade Codoense Que foi a entrevista Do colega Alberto Barros Com o ex-prefeito De dois mandatos Zito Rolim E ele anunciar aquilo que Muita gente já esperava E até gostou Claro De que forma o senhor avalia Essa chegada de Zito Rolim Para esse reforço Agora de maneira oficial Deputado A sério Eu avalio esse fato Algo Algo assim Chamado de Lealdade Algo Chamado de Fidelidade Com o povo de Codó O Zito é um cara que A gente iniciou A vida pública Eu criança Coordenava a campanha De Zito Lá em dois mil Em dois mil e quatro Onde nós perdemos Duas eleições Dois mil e oito O Zito ganhou Com a nossa ajuda Com a ajuda do povo Zito administrou Oito anos O Codó Me entregou A prefeitura Com o povo Nesse mesmo ato Que ele vai fazer Hoje Há praticamente Oito anos atrás O Zito fez Essa reunião Em dois mil e dezesseis Na sua residência Onde levantou A minha mão e disse Você é o meu sucessor Então assim Hoje esse filme Se repete Quando o Zito Chama seus amigos Para a sua residência Vai encher a sua casa Hoje De duas mil Três mil pessoas E que vão Saber Que o projeto De Codó Que a esperança Do Codóense Não acabou Que agora Está resgatando A esperança De podermos Fazer o Codó Voltar a ser feliz Aquele Zito Das casas populares Aquele Zito Amigo Aquele Zito Irmão Do povo Codóense Está de volta E o que eu posso Desejar agora Para Zito E sua família É saúde 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 Porque o Zito Entendeu Que não estava Pronto Com a relação A saúde Para disputar As eleições E há poucos Dias atrás O Zito Chamou O empresário Chiquinho UFC Que também Estava na disputa Estava querendo Uma oportunidade O Chiquinho É um empresário Que ele está Indo para a política Hoje Porque Até o próprio Companheiro Zito Disse Olha Eu já fui prefeito Você quer ser prefeito Você merece A oportunidade O povo de Codó Está pronto Para lhe dar Essa oportunidade Então Zito De uma forma Sensata Uma forma Humana Uma forma Sempre de lealdade A amizade Desses dois homens É mais de 50 anos A sério Então assim Zito Eu quero lhe dizer Uma coisa Que Deus lhe dê Muita saúde Você tem 68 anos De idade O seu Chiquinho Nosso Pré-candidato A prefeito Tem 72 anos De idade Quatro anos Mais velho Que você Eu tenho certeza Que daqui a quatro anos Ou daqui a oito anos Você vai ter a mesma idade Do seu Chiquinho Com mais saúde Com mais disposição Com mais sabedoria Com mais experiência Para mim Eu Najib Deputado estadual Lhe ver Ainda prefeito De Codó Então isso É um projeto De grupo É um projeto Dos codoenses E eu tenho certeza Que o empresário De quem é ser Vai ter oportunidade Agora E o Zito Tem aquele que pensa Que pensar Que Zito Está fora da política Que Zito Não será mais Prefeito de Codó Está enganado Zito Tem idade Vai ter saúde E com certeza Também contribuirá Consequentemente Sucessivamente Ainda com a cidade De Codó Então eu quero dizer Esse projeto Não é só de Zito Não é só de Chiquinho Esse projeto É de todos os codoenses Que é raro Em 2020 Numa urna Quando der oportunidade A uma pessoa Acreditando naquela saúde Acreditando que o Codó Ia crescer Acreditando que o Codó Ia desenvolver E a gente vê A nossa cidade jogada Nossa cidade tendo que ter Intervenção do governo Do estado Para refazer Um asfalto Na avenida principal Da cidade É um absurdo Mas Dias melhores virão Falta quatro meses Para o povo corrigir Dois meses e pouco Da eleição Para o povo corrigir O erro que cometeu Em 2020 Quando não deu A prefeitura O mandato Parasito Rolim E hoje está tendo A oportunidade De corrigir Esse erro E a gente ter Um Codó Desenvolvido Uma Codó Com emprego Uma Codó Com liberdade Uma Codó Que não agrida O profissional Da imprensa Você viu O que aconteceu Recentemente O time do Zé Francisco Do prefeito Agredindo A imprensa Correndo Perseguindo Esse filme A gente viu Lá em 2008 Com esse mesmo povo Que está hoje Lá correndo atrás A gente viu Em 2008 Acontecer E o Zito Ganhou as eleições Então assim Os filmes Estão se repetindo E o povo Repudia O povo Dá o troco Na hora certa Então Viva a democracia Viva a liberdade Chiquinho FC Zito Rolim E os Codoenses Junto Para resgatar A esperança Do povo de Codó Muito obrigado Deputado Pela gentileza Meu amigo Bom trabalho Nesta sexta-feira De muito trabalho Obrigado A sério Parabéns Meu amigo Para você Que tem Feito Assim Um trabalho Praticamente Eu posso dizer Social O teu jornalismo Em Codó Ele é um trabalho Social Através da sua voz Você faz as autoridades Você faz até O próprio prefeito Trabalhar E acordar Porque você Quando cobra O pagamento Dos servidores Quando cobra O pagamento Ou o serviço De saúde Ele acorda Sai do mundo De fantasia Que ele vive E vai resolver O problema Então assim Você tem Uma grande Contribuição Ainda com as coisas Boas que acontecem Na nossa cidade Porque você cobra Você exige Você está ali no pé Você reivindica Você se expõe Você é esculhambado Pelos babões Lá do prefeito Lá dos radialistas Que só ganha Que só ganha na folha Para falar mal Dos outros E criar fake news Você apanha Mas tudo que você Está fazendo Acelio Deus está lá em cima Vendo o teu propósito Vendo a tua Contribuição Com esta cidade Tá? Parabéns Que Deus abençoe a todos E ótima sexta-feira Programa A conversa É com a Célio Trindade Vamos aproveitar Vamos aproveitar Essa super sexta-feira Para correr direto Para a Vermelhona Alô Loja Tropical Tchará Tchará Julio Imbatível Tropical Começa hoje Com a lavadura Dez quilos Alto R$ 599,90 Eu falei R$ 599,90 Mas a Célio No carnezinho Está quanto Em meu filho Só R$ 119,90 Aqui dá para tirar Você do geral Daquela Taubarré Não é Taubarré Não a Célio O nome não O nome é Taubarré Na Taubarré Lá do açude Largue-se de mão Minha senhora Venha comprar logo Venha buscar a sua Lavadura Dez quilos Lavadura De dez quilos De uma solapada Meu amigo Só R$ 119,90 No carnezinho Da Loja Tropical Codote Viras Curuata Gonçalves Dias Dom Pedro Pio Doze Opa Estou agora Com o roupeiro Duas portas Ele é só R$ 79,90 O bicho bonito Duas portas Três gavetas Espelho para você Se achar gato Gata Só R$ 79,90 R$ 79,90 Eu falei Um roupeiro No Julio Imbatível Tropical Eu também estou com ela A Super Smart TV AOC 32 polegadas Repete A sério Tu quase te engole aí Smart TV AOC 32 polegadas Por apenas R$ 194 no carnezinho Pega Netflix Pega Disney Plus Pega Apple TV Pega o Google Play Google Play É Globoplay A sério Globoplay Rapaz Discover mais Pega tudo Você pode jogar É ela R$ 119 Aliás R$ 194 Reais No carnezinho Da Super Tropical Fechando 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 Com roupeiro Oito portas De R$ 1499,90 Vista E no carnezinho Só R$ 189,90 Gente É Julio Julio Imbatível Tropical O Mania É a boa Mania de preço baixo Sargento A conversa É com a Célio Trindade Olha que notícia boa Gente Com a expansão De leitos cardiológicos Do hospital Doutor Carlos Macílio Aqui de São Luís Está comigo Pela Pela 106.3 FM Ondas de Paz Renascer HD A Secretaria de Estado Da Saúde Impulsiona A capacidade De realização De cirurgias Cateterismo E angiotomografia Em pacientes cardiopatas Pediátricos Crianças Ampliando a oferta De cirurgias E procedimentos De alta complexidade Aqui da rede Estadual Em visita A unidade hospitalar O secretário de Estado Da Saúde Senhor Tiago Fernandes Destacou o empenho Da gestão Na expansão De serviços E leitos O investimento Aplicado Nessa etapa Amplia a assistência E permite Celeridade A realização De exames De imagem E fortalece A capacidade De realizar Cirurgias De cateterismo E angiotomografia Em pacientes Cardiopatas Pediátricos Crianças Gente O que eu acho Ruim nisso Claro que essa notícia É muito boa Nós estamos ampliando Capacidade de atendimento O ruim é que Se concentra muito Em um só lugar Dá para atender Todo mundo Eu sei que não dá Mas eu queria Que isso chegasse Mais ao Pelo menos Aos hospitais Do interior Com capacidade De resolver Alta complexidade A gente sabe Que existe Essa divisão Então Que isso também Viu Se o Tiago Fernandes Chegue A pelo menos Aos hospitais regionais De alta complexidade Para que nós Tenhamos um atendimento Melhor Porque tudo Que chega Aos hospitais De alta complexidade Precisa ser resolvido Lá em cima Olha o gasto Olha o tempo Da família Sabe Tem tudo Uma coisa ruim Que ele poderia Estar muito bem Atendido Mais perto De casa Mas Parabéns Pelo avanço Intervalo 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 Em nome de Varejão São Luís O baratão Da cidade Alô Seu Luís Carlos Moana O homem que Vai direto 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 Para a capital Direto Direto Comprar tudo Mais barato Sem atravessador Para trazer Para você Aqui E deixar No Varejão São Luís A disposição De Codote Ibiras Coroatá Tem gente De Imperitoró Gente de Alto Alegre São Mateus Afonso Cunha Caxias Está todo mundo Vindo comprar No nosso Varejão São Luís Esse aqui Sabe vender Porque tem de tudo Moda praia Moda pra quem Está acima do peso Todas as pontuações Sessão de óculos Paga no carnê Não Carnê não Não inventa não Pelo amor de Deus Não complica Paga no cartão É no cartão No cartão Sem acréscimo Sem nada De juro Varejão São Luís Quer saber Como é que é? Entra no nosso Instagram Agora Está bombando Está pipocando O Instagram Do Varejão São Luís Depois que a gente Passou a anunciar Aqui meu amigo É Varejão São Luís Oficial Aí você vê roupa Vê short Vê camisa Vê tudo Aí você corre Direto pra rua Afonso Pena No centro de Codó Pra levar Pelo menor preço Da região Quem comanda lá É ele Mais perigoso Do que cupim Casa de Madeira Ele se chama Luís Carlos Moana Esse sabe trabalhar Atenção emissoras Hora do intervalo A conversa é com A Célio Trindade Volta já A Célio Trindade 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 Bloquearam a internet, amor! Pelo amor de Deus, minha senhora, coloca minha internet de volta segunda-feira. Eu juro que pago é porque eu perdi a fatura. Aí depois eu fiquei sem dinheiro. Ah, como é que envia? Você tem internet? Não, passe mais por isso. Mais uma vez a FlashNet sai na frente e agora lança o aplicativo da Flash, que com ele você vai ter acesso à segunda via de fatura, à liberação por confiança, que nada mais é do que a promessa de pagamento. Você vai poder também fazer a abertura de chamado, além de poder também visualizar o seu plano de internet. E aí, falta o quê pra você entrar pra melhor? Só vem! Há 13 anos, a Clínica Máximos iniciava a sua jornada. Promovendo saúde e bem-estar a toda a população codonense. Hoje, somos referência em fisioterapia e pilates na cidade. Sobre a liderança do empresário fisioterapeuta Rony Queiroz, estamos orgulhosos em anunciar nossa ampliação. Mais espaço significa mais serviços e tratamentos inovadores pra você. Com profissionais qualificados e equipamentos de última geração, garantimos a qualidade em cada atendimento. Seu bem-estar é nossa prioridade. Agradecemos a você, nosso paciente e amigo, por nos apoiar ao longo desses 13 anos. Juntos, continuaremos promovendo uma vida saudável e feliz. Seja parte dessa nova fase da Clínica Máximos. Venha conosco nessa jornada de sucesso em busca de mais qualidade de vida. Todo mundo quer uma chance de faturar uma graninha extra. Comprar sua casa própria, trocar de carro ou fazer aquela viagem inesquecível. Só na Brasil Esportes você concorre a prêmios de até 300 mil reais. É isso mesmo, 300 mil reais pra você mudar de vida. Brasileirão, campeonatos europeus, UFC e muito mais te espera. Acredite no seu palpite e aposte com responsabilidade. Brasil Esportes. Esporte é tudo. Olá, eu sou o Leandro de Saia e quero apresentar pra você o Hospital São Pedro, o mais completo e moderno de Codó. Aqui temos a mais completa equipe médica com mais de 30 especialidades e a tomografia mais moderna da região dos cocais. Eu sou médico neurocirurgião. Eu atuo tanto no atendimento de adultos, crianças. Na parte do atendimento adulto, a gente faz atendimento de diversas patologias. Desde dor de cabeça, que é a cefaleia, doença de Parkinson, o alguto, tremor. São várias patologias ali que a gente pode estar realizando o atendimento na faixa etária adulta. Na faixa etária pediátrica, a gente já faz atendimento dos diversos transtornos do meio desenvolvimento, que aí inclui transtorno do espectro autista, TDAH, que é hiperatividade, atraso na fala, e diversos outros transtornos ali que podem ocasionar algum tipo de atraso ali no desenvolvimento da criança. A equipe multidisciplinar vai ser essencial para que a gente consiga obter um resultado satisfatório. E aqui a gente tem toda a estrutura. Tem tomógrafo, exames laboratoriais, eletrocercalograma, exames da parte cardíaca. Então a gente tem toda a estrutura ali para que a gente consiga entregar o máximo de qualidade no atendimento ao paciente que precisa de algum, que sofre de algum transtorno ali do desenvolvimento. O Hospital São Pedro tem um compromisso em cuidar bem de você aqui em Codó. Estamos na rua Marques Rodrigues, 1818, no bairro São Pedro. Quando foi que você chegou à conclusão de que investimento não funciona? Quando foi que você deixou de investir nos seus sonhos e nos seus projetos com medo de falhar? Qual foi o ponto de partida para pensar que o sonho da casa própria ou da viagem tão desejada eram muito distantes? Ou que você preferiu apostar em outras formas de investimento consideradas seguras, mas com altas taxas de juros e muita burocracia? A gente não sabe, mas a gente garante que o consórcio Canopus é sim um investimento seguro e rentável, com parcelas que cabem perfeitamente no seu orçamento mensal. Comece já a investir no seu futuro com agilidade, flexibilidade e muita segurança. Afinal, ele não demora. Consórcio Canopus. Quando a gente planeja, a gente realiza. Você quer sentir como nunca se sentiu antes e ver o mundo de uma forma como nunca viu? Então venha para a Ótica HP. Aqui temos estilo, qualidade e excelência, as melhores marcas em um só lugar. Na Ótica HP, tem um modelo para cada ocasião. Lindos óculos de sol, óculos de grau, armação e lentes de contato. Temos ainda uma sessão exclusiva de óculos femininos e lindos relógios masculinos e femininos de marcas renomadas. Para nós, você é mais que especial. Temos consulta todas as segundas-feiras, a partir das 14 horas, na compra do seu óculos. A consulta é grátis. Ligue 98203-1840 e agende sua consulta. Nós temos as melhores marcas, nós temos as melhores formas de pagamento. À vista, ótimos descontos. Aceitamos todos os cartões. Ou se preferir, temos nosso crediário próprio. Ótica HP, a melhor para você. Praça Ferreira Baima, 529. Entendemos a sua necessidade. Estamos há mais de 20 anos conectando a população de Codó, Timbiras e quilômetro 17 à internet. Na CAUEB, você faz o seu plano de 50 a mil megas e diz como quer pagar. Planos que vão atender desde a sua residência ao seu negócio. Temos o melhor suporte disponível a você, cliente e amigo, de segunda a sábado, de 7 às 18 horas. Entre em contato conosco agora mesmo pelo número 0800 099 0202 ou pelo nosso WhatsApp. 98169 7800 0202 ou pelo nosso WhatsApp. CAUEB, quem usa Aplaudi. CAUEB, o melhor provedor da região. CAUEB, a sua melhor escolha. Olá, mulheres. Como ginecologista, eu sei da importância de cuidarmos da nossa saúde e prevenir possíveis doenças. E para incentivar ainda mais esse cuidado, no mês da mulher, estamos oferecendo um como promocional imperdível. Aproveite essa oportunidade, agende a sua consulta e garanta o seu pacote completo. Vamos juntos para uma vida mais saudável e plena. Esse atendimento imunizado que o Centro Médico Rádio Imagem tem para a população e sempre oferecendo atendimento humano, é importante para o atendimento da população? Com certeza. Eu sempre falo que hoje o Centro Médico Rádio Imagem existe devido a você, amigo e cliente. Porque sem vocês nada estaria acontecendo. Sempre dedicamos o nosso melhor para nossos amigos, nossos clientes. E também investindo pesado na parte de tecnologia. Porque hoje o que a gente preza? Qualidade. Como eu sempre falo, às vezes você costuma pagar mais barato, mas não tem um diagnóstico preciso realmente que você precisa. Então, você que não conhece o Centro Médico Rádio Imagem, venha conhecer, que é tudo para a sua saúde em um só lugar. Para finalizar o nosso bate-papo, a sua mensagem para os pais. Já passou, mas está valendo porque tem festa aqui hoje. Justamente. Quero aqui mais uma vez parabenizar todos os pais da nossa querida cidade. Parabenizar também o meu pai, que acho que muitos sabem que sofreu um acidente já 60 dias atrás, está em fase de recuperação em Teresina. Dizer que eu lhe amo, certo? E conte comigo, porque juntos somos mais fortes. Um grande abraço. Pré-vestibular Infinity Codó. A sua preparação com excelência para os principais vestibulares do Brasil. Aulas 100% presenciais. Turma exclusiva para medicina. Turmas manhã, tarde e noite. Temos descontos para alunos da rede estadual e para a sua nota do Enem. O Infinity também prepara você para concursos públicos. Nossa turma de conhecimentos gerais está com inscrições abertas. Não espere o edital sair. Se prepare com antecedência. Infinity pré-vestibular Codó. Educação com excelência para grandes conquistas. Avenida Maranhão, número 600. Contato pelo noventa e nove nove oitenta e quatro quarenta e quatro setenta e dois quarenta e um ou pelo Instagram. Arroba Infinity Vestibular. Promoção, promoção de internet. Eu vou querer. Basta assinar aqui. Ei, eu quero sair. Só daqui um ano eu pago a multa. Quem entrega o que promete não te prende. Na Regional Telecom não tem contrato fidelidade, nem pegadinhas. Confiamos na nossa internet e garantimos a melhor conexão. Instalação grátis, roteador Wi-Fi seis e mensalidade com trinta dias. Regional Telecom. Vai de regional. Oi, ilusão. Ainda tem esse monte de multa para pagar. Voltamos a apresentar... A conversa é com a Célio Trindade. Jornalismo moderno com o essencial da informação. De volta para o nosso segundo bloco desta sexta-feira. Olha a advogada Liliana Silva Rodrigues de Souza. Nós falamos disso ontem. Que tentou entrar no presídio Jorge Vieira em Timor com drogas no sapato. Pagou uma fiança de dois mil e foi solta pela justiça maranhense. A decisão foi proferida na quarta-feira ainda pelo juiz Wellington Souza de Carvalho. Titulada a vara da fazenda pública. A droga foi encontrada quando a advogada passava pelo scanner do presídio. Que encontrou o entorpecente dentro do sapato que ela usava. Na decisão, a justiça também determinou a suspensão do exercício profissional da advogada. No que diz respeito a atuação na esfera criminal. Deu com a mão, tirou com a outra. A justiça aqui. Fato é que... Vou fazer aqui um comparativo. Quando uma esposa de um preso faz a mesma coisa. É difícil ela sair com dois mil reais. Agora eu tenho uma novidade incrível pra vocês. Você que tá me ouvindo em todo o estado do Maranhão. Em mais de quarenta emissoras espalhadas por todo o meu Maranhão. Olha, tá chegando. Tá chegando. Produtos Faxina. Mais produtos fabricados pelo Grupo FC Oliveira. Essa empresa maravilhosa que já tem quarenta e dois anos no mercado. Emprega muita gente e não para de crescer. Essa fábrica, gente. Vai trazer, pra você ter noção. Vassouras. Quatro versões de vassouras. Deixa eu ver aqui. Olha. Olha que catálogo lindo. A Versali. Você vai ter a vassoura Nócia. Que outro tipo, Assélio? A Siena, a vassoura Roma. Agora, é coisa especial. É pra limpeza gentil. É maciez na limpeza de pisos internos da sua casa. Essas vassouras serão ideais pra pisos sofisticados. A sua casa é um piso sofisticado. A sua casa é sofisticada. É o melhor lugar do mundo. Por isso é que a gente tá falando nessas palavras lindas. Mas é pra você, minha amiga dona de casa. Que tá me ouvindo agora em qualquer lugar do Maranhão. Então, nós estamos trabalhando pra inovar. Pra trazer coisas novas pra sua casa. Praticidade no uso. Deixa eu ver aqui. Distribuição integral das cerdas. Cerdas é aquele negócio que varre realmente. Como se fosse o principal da vassoura. Gente, você não perde por esperar. Ideal para grandes áreas de varrição. A gente vai ter um estilo que é a Roma. Ela é grandona, bonitona. Um formato alongado. Você vai adorar. A siena, ela tem eficácia na limpeza. Cobrindo áreas difíceis. Não tem aquele lugar difícil da gente varrer. Pois a siena vai vir para ajudar você nesse sentido. Nós também teremos na faxina. Essa nova linha de produtos. FC Oliveira. Rodos duplos. Rapaz, secagem eficiente em diversos pisos. Você vai poder fazer uma parede dupla de borracha. Vai ter. Não fazer não. Você vai ter à disposição uma parede dupla de borracha expandida. Sistema de fixação do pano para ajudar ali na limpeza. É tudo pensado para você, minha amiga dona de casa. E também, na linha de produtos faxina FC Oliveira. Nós teremos, sabe o que? A escova sanitária. O que é isso, Célia? Aquele negócio que limpa o vaso. Só que a gente fez de uma maneira. Você vai ver. Você vai amar. Tão legal que a nossa escova sanitária vai se adaptar aos mais diversos tipos de vasos. De banheiros. De lavados. Vai ter disponível com e sem suporte. Aquela cerda. O que é cerda, Célia? Aquela parte que você coloca para limpar. Que faz a rodinha. Como se fosse aquela bucha. Aquilo é cerda. A nossa vai ser circular de alto padrão. Para não riscar a louça do seu banheiro. Olha só que coisa linda. Gente, eu estou super ansioso para esses produtos já chegarem às prateleiras dos supermercados. Às quitandas de todo o Brasil, dos nossos 17 estados, aos nossos comércios. Que coisa linda. Vamos ouvir um pouquinho. Sobe um pouco o som para a gente ouvir um pouquinho sobre produtos faxina da FC Oliveira. Que é o tempo todo inovando para agradar você. Faxina, faxina é pra você Resistente, eficiente, pode confiar Cerda, seguros pra qualquer chão Faxina é a solução Na sua casa ou no celular Faxina é a escolha pra varrer Faço horas e rodas pra te ajudar Em qualquer lugar Pode crer, pode crer Faxina, faxina pra você Resistente, eficiente, pode confiar Cerda, seguros pra qualquer chão Faxina é a solução O Ministério da Saúde, gente, estima que o Brasil possua 20 milhões de crianças E ele está considerando aí só até os 6 anos No Brasil, pra você entender Nós somos crianças até os 12 anos de idade De 13 a 17, até chegar o último dia pra completar 18, nós somos adolescentes Ok Então, mas esse dado de 20 milhões, você vai ver já, e o João Gabriel reporta direto de Brasília falando isso Refere-se a quem tem até 6 anos de idade O que é que o governo federal está querendo criar agora? Não o governo federal, desculpa, a Câmara Ela está, a comissão aprovou uma criação de orçamento específico, especial Pra cuidar de tanta gente São 20 milhões de crianças 20 milhões Nós vamos ouvir essa reportagem agora com o João Gabriel Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística O Brasil conta com cerca de 20 milhões de crianças Isso significa que 1 a cada 10 pessoas tem menos de 6 anos de idade no Brasil Pensando no cuidado com essa parcela da população Avança na Câmara dos Deputados um projeto que cria o Orçamento Criança Pra financiar políticas voltadas à primeira infância O Ministério da Saúde considera como primeira infância os primeiros 6 anos de vida É o período em que os bebês aprimoram os sentidos Apreendem os primeiros movimentos e criam seus laços afetivos A proposta prevê normas especiais para o atendimento à primeira infância Por exemplo, o texto estabelece que a União, os Estados e os Municípios Devem especificar no orçamento quais verbas estão sendo destinadas para políticas infantis De acordo com a relatora do projeto na Comissão de Constituição e Justiça Deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal O objetivo é monitorar os orçamentos federais, estaduais e municipais Em prol da primeira infância Ela espera que a medida traga transparência E melhore a eficiência de políticas voltadas ao público infantil É impossível você implementar qualquer política pública Sem um orçamento para isso E o marco da primeira infância Ela já prevê uma atenção especial às crianças Então essa lei vem agora para trazer meios de ação Mais concretude Exatamente para que a gente possa cuidar das crianças O projeto ainda determina que o orçamento criança descreva os gastos e as ações públicas Realizadas em três áreas principais Educação, saúde e assistência social Agora, o projeto que cria o orçamento criança segue diretamente ao Senado Sem necessidade de votação em plenário Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas Ô João, obrigado por tua informação Direto de Brasília aqui conosco nessa sexta-feira Falar em sexta-feira Hoje, é hoje? É hoje Doze Até às cinco da tarde Tem doutor Paulo Henrique Consultas e exames Onde é sério? No Hospital de Olhos Dr. Luiz Castelo Branco Onde é que fica? Avenida Dr. José Anselmo No bairro São Benedito Codó Essa mesma avenida que dá Ali na Câmara dos Vereadores Passa pelo Parque de Exposição Vai dar na Ufma É muito fácil de encontrar Agora, eu quero um telefone, Acelio Pra falar antes Tem até às cinco da tarde, né? Queria ver alguma coisa com a Dália 999-33-4347 999-33-4347 Fala com a Dália agora E não perca tempo Dr. Paulo Henrique tá lá até às cinco da tarde Ou não, vai direto Pra não perder tempo, vai direto Tá bom? Na próxima quarta-feira De sete a uma Quem vai estar aqui É Dr. Paulo Aliás, Dr. Luiz Castelo Branco Olha que maravilha Além de fazer o trabalho Que ele faz comumente Ele já vai estar fazendo Marcação das cirurgias Que já tem data Ele vai estar no dia 24 Não é isso? Quarta-feira As cirurgias serão para Três de agosto Três de agosto E serão de catarata e piterígio Catarata com Dr. Luiz Carlos Dr. Luiz Castelo Branco Dr. Luiz Castelo Branco E o piterígio com Dr. Paulo Henrique Acelio, eu já estou pronta Já fiz Estou pronto também Para fazer aquele procedimento De limpeza da lente intraocular Depois da cirurgia da catarata Posso? Pode E nós temos o IAG Laser Que é o equipamento mais moderno do mundo Para fazer a sua capsulotomia O que é essa limpeza intraocular Ok? Então marca com a dália 999334347 Hospital de Olhos Luiz Castelo Branco Há mais de 15 anos Referência em cirurgia da catarata No Brasil O Maranhão e o Brasil são destaques No programa A conversa é com a sério trindade Justiça obriga Estado A reformar a Delegacia de Fortuna Atendendo a pedido do Ministério Público do Maranhão Por meio da Promotoria de Justiça de São Domingos do Maranhão Que está comigo aqui pela Terra FM O Poder Judiciário determinou Que o Estado do Maranhão Adote no prazo de um ano Medidas para reformar o prédio Da Delegacia de Polícia Civil de Fortuna Termo Judiciário Ou transferir o órgão a outro prédio Com condições e estrutura adequadas Termo Judiciário Já expliquei para vocês São Domingos Aliás, Fortuna é termo Judiciário de São Domingos Por quê? Porque Fortuna não tem estrutura de Judiciário Não tem Fórum Não tem Ministério Público Então, essa estrutura de outra cidade No caso São Domingos Precisa responder por ela É isso, ok? Na decisão recentemente comunicada ao Ministério Público O juiz Caio Davi Veras Acolhe as solicitações feitas em ação civil pública Ajuizada em dezembro do ano passado Pelo promotor de justiça Rodrigo Ronaldo Martins Rabelo da Silva Ou Rebelo da Silva Titulada comarca Em função da precariedade das instalações físicas Da Delegacia de Fortuna Os pedidos do Ministério Público foram motivados Por notícia de fato encaminhada em 2021 Pela Polícia Civil As instalações devem possuir local para custódia provisória de presos Secretaria para procedimentos policiais Recepção Sala para investigadores Gabinete para o delegado Sala para depoimentos Copa e banheiro com acessibilidade para usuários e servidores Espaço adequado para guarda de objetos apreendidos Estacionamento para viaturas Cofres para guarda de armas Entorpecentes Documentos sigilosos E demais objetos Além de depósito para bens apreendidos Gente Se o juiz mandou fazer tudo isso aqui É porque não tem nada Tá certo? Tudo que tem aqui não tem atualmente Na Delegacia de Fortuna Lamentavelmente Vamos acompanhar o caso E ver se daqui a um ano O governo do estado Ou constrói Ou coloque essa estrutura Num ambiente que tenha tudo isso aqui Cabinete para delegado Sala para investigador Custódia provisória de presos Uma cela ali Básica para ficar Enquanto se faz o procedimento policial Programa A conversa é com a Célio Trindade Olha e nesta sexta-feira Não nos esqueçamos Doze de julho Da promoção Energia em Dia da Equatorial Que está de volta E quem está em dia com a empresa Pode concorrer a sorteios mensais De quinhentos reais Prêmios instantâneos De vinte e cinco reais Bônus de cento e cinquenta reais Na conta de luz Três sorteios exclusivos De dois mil reais E um super prêmio final Gente De vinte e cinco mil reais É só acessar Energia em Dia Ponto Equatorial Energia Ponto com ponto BR E se cadastrar Aí você pode Para se manter em dia Pagar a sua fatura Pelo PIX Você pode usar o QR Code Que vem impresso Na própria conta de energia Pode também optar Pelo débito automático E nesse caso Você tem que pedir Ao seu banco Essa modalidade de pagamento E quem pagar a conta Por meio do PIX Débito automático Ou aderir A fatura digital Tem chances extras E concorre A sorteios exclusivos De dois mil reais Aí você se cadastra Cruza os dedos Lembra de sempre Ficar em dia Com a Equatorial E torcer aí Quem sabe né Tem ó Prêmios de quinhentos reais Prêmios instantâneos De vinte e cinco reais Bônus na sua conta De cento e cinquenta reais Três sorteios exclusivos De dois mil E um final De vinte e cinco mil reais Vale muito a pena Promoção Energia em Dia Equatorial Pelo cliente hoje Pelo futuro Todo dia O Maranhão e o Brasil São destaques No programa A conversa É com a Sérgio Trindade Deixe-me falar com você Que está comigo aqui Pela noventa e três FM de Bacabal Agradecer a sua audiência A parceria aqui Do amigo Júnior Black Porque o Antônio Filho Está chegando agora Para relatar Uma operação Que foi feita ontem Contra o tráfico de drogas Nessa área aqui de Bacabal Houve a morte Me parece De um traficante Que quis confrontar A PM Não é legal São pessoas altamente treinadas E tem A responsabilidade Do Estado De proteger as pessoas A sociedade Então em nome disso Se pode se fazer Um pouco mais Em termos de Combater Bala com bala É bom que o cidadão Entenda isso Ok Então dentro dos limites Constitucionais É possível sim E muitas das vezes Por causa do treinamento Obviamente Quem sai perdendo É o bandido Ok Os detalhes agora Com o Antônio Filho Direto De Bacabal Aqui Para o programa Conversa com a Célio Trindade Sobre esta operação Uma operação De combate Ao tráfico de drogas Realizada pelas polícias Civil e militar Na maior cidade Do Médio Mearim Teve início Por volta das 5 horas Da manhã Resultou Na morte De um traficante E prisão De outros dois O major O major Araújo Falou à imprensa E deu mais detalhes Sobre a operação Isso é a operação Desencadeada Pelo delegado Regional Ozeias Operação conjunta Polícia Civil Polícia Militar Ozeias estando presente Força Tática Então a gente recebeu As informações Através das informações O delegado solicitou Alguns mandatos De busca e apresão E foi atendido E agora pela manhã A gente foi Realizar o cumprimento Durante a busca Domiciliar Em uma das casas As equipes policiais Foram recebidos A tiro Logo De imediato As equipes policiais Revidaram a injusta agressão Um indivíduo Viu a óbito Durante a operação No outro local Também foi preso Outro traficante Que também teria Mandato de prisão Drogas Armas Dinheiros Todo esse material Foi apreendido Foi apresentado aqui Na delegacia De plantão Para as providências cabíveis As duas pessoas Que foram conduzidas Foram identificadas Rodolfo E Trisidela E a pessoa Que morreu No confronto Com a força de segurança Foi identificada Sendo Aripurco Além das condições Também foram apreendidas Drogas Dinheiro E arma de fogo O 15º Batalhão E a 16ª Delegacia Regional Seguem intensificando O trabalho No combate Ao tráfico De drogas Antônio Filho Para o programa A conversa É com o acélio Muito obrigado Por tua gentileza Antônio Obrigado pela gentileza De todos os ouvintes Aqui da região Do Médio Meari Onde a gente já está Em várias emissoras Obrigado gente Olha o Varejão São Luís Está com tudo renovado Estoque novo Para você aproveitar Esse fim de semana A série Eu quero ir para a praia Nós temos Moda praia Masculino e feminino Que você precisa conhecer É aqui No Varejão São Luís A série Eu quero academia Roupa para academia Mas eu sou evangélica Nós temos uma sessão Só para você A série Eu gosto de ir para a academia Eu não sou evangélica Nós temos uma sessão Também especial para você E para você que é homem Para chegar gato Na academia Arrebentando Ai, ai, ai Vambora Venha para o Varejão São Luís Não perca tempo Fica batendo perna De lá para cá Não Vai direto Onde você vai encontrar Os melhores produtos Aquilo que está na moda Em São Paulo Rio de Janeiro Fortaleza Natal Onde tiver Praia Aqui a gente tem O mesmo produto Para você Sabe por quê? Seu Luiz Carlos Moana Vai direto na fábrica Ele traz É de onde faz sucesso É isso Sessão de óculos Para você passar E ó Gatão Gatinha É para você Sessão de óculos Exclusiva Sério Eu bati um bandeco Pesado Eu não estou mais conseguindo roupa Para mim Pontuação Está difícil Está difícil nas lojas É porque você ainda não conheceu A sessão especial Do Varejão São Luís Só para quem está acima do peso A gente tem de tudo gente E facilidade para pagar É com a gente mesmo Seu Luiz Carlos Moana Disse Olha aqui A gente não perde venda não Tem dinheiro? Leva Não tem dinheiro Mas tem um cartão? Leva do mesmo jeito E sem acréscimo Varejão São Luís Onde é que fica? Na Afonso Pena Pertinho das lojas americanas Seu Luiz Carlos Moana Chama de Varejão São Luís Ele pode é zangar comigo Mas eu Só chamo de O Baratão Da Cidade O Maranhão E o Brasil São destaques No programa A conversa É com a Sérgio Trindade Um alerta ali Para a direção Do Parque Ambiental O povo está reclamando Isso aqui ó Presta atenção Bom dia Sérgio Deixa eu te falar aqui uma coisa É Nós moramos aqui Na Trisidera Nós queremos passar Quem fica mais perto O Caminas passa Por exemplo No Parque Ambiental Para ir para o outro lado Chega aqui Está fechado O povo quer fazer Seus Seus eventos Privados Que alugue um lugar O Parque Ambiental É público Então tem que estar Aberto para o público Pois estão Pegando Fechando Só para algumas pessoas Dá para meu filho Dar para fazer um Um alerta Para esse pessoal aí Isso é Parque Ambiental de Codó Direção Que não faça mais isso Não Parque Ambiental De Codó É feio Estou fazendo feio São espaço público É para o público Não é só para algumas pessoas Não Nem como eu fui Informar aí Eu sabia Que é uma pessoa responsável Tem Vai dar um jeito aí Está feio Aí o pessoal Se revolta Faz coisa E não achar ruim Bom Eu não sei que circunstâncias Isso ocorreu Não há maiores esclarecimentos Mas Fica aí O alerta Para o pessoal Do Parque Ambiental Se está Deixando as pessoas Com reclamação É bom dar uma olhada Para ver como resolver Para não criar atrito Com a população Que mora ali no entorno O parque Como ele disse Tem razão É de todos nós Não dá para Fechá-lo Em razão de Eventos Particulares Isso não pode Não é possível Mas A não ser que esse evento Seja público também Aí para Em nível de organização Aí sim Quando é coletivo E público Particular não Mas Me atento Me atenho aqui Apenas A fala do rapaz Estou apenas pedindo aqui A direção Do parque Que dê uma olhada Vê o que está acontecendo Para evitar Maiores reclamações Atenção emissoras Hora do intervalo A conversa é com Acelio Trindade Volta já Entendemos a sua necessidade Estamos há mais de 20 anos Conectando a população De Codó Timbiras E quilômetro 17 A internet Na CaWeb Você faz o seu plano De 50 a mil megas E diz como quer pagar Planos que vão atender Desde a sua residência Ao seu negócio Temos o melhor suporte Disponível a você Cliente e amigo De segunda a sábado De 7 às 18 horas Entre em contato conosco Agora mesmo Pelo número 0800 099 0202 Ou pelo nosso WhatsApp 98169 7800 CaWeb Quem usa aplaude CaWeb O melhor provedor da região CaWeb A sua melhor escolha Até a próxima Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Promovendo saúde e bem-estar a toda a população codoense, hoje somos referência em fisioterapia e pilates na cidade. Sobre a liderança do empresário fisioterapeuta Rony Queiroz, estamos orgulhosos em anunciar nossa ampliação. Mais espaço significa mais serviços e tratamentos inovadores para você. Com profissionais qualificados e equipamentos de última geração, garantimos a qualidade em cada atendimento. Seu bem-estar é nossa prioridade. Agradecemos a você, nosso paciente e amigo, por nos apoiar ao longo desses 13 anos. Juntos continuaremos promovendo uma vida saudável e feliz. Seja parte dessa nova fase da Clínica Máximos. Venha conosco nessa jornada de sucesso em busca de mais qualidade de vivo. Pré-vestibular Infinity Corp. A sua preparação com excelência para os principais vestibulares do Brasil. Aulas 100% presenciais. Turma exclusiva para medicina. Turmas manhã, tarde e noite. Temos descontos para alunos da rede estadual e para a sua nota do Enem. O Infinity também prepara você para concursos públicos. Nossa turma de conhecimentos gerais está com inscrições abertas. Não espere o edital sair. Se prepare com antecedência. Infinity pré-vestibular Codó. Educação com excelência para grandes conquistas. Avenida Maranhão, número 600. Contato pelo 999-844-7241 ou pelo Instagram. Arroba Infinity Vestibular. Você quer sentir como nunca se sentiu antes e ver o mundo de uma forma como nunca viu? Então venha para a Ótica HP. Aqui temos estilo, qualidade e excelência. As melhores marcas em um só lugar. Na Ótica HP tem um modelo para cada ocasião. Lindos óculos de sol, óculos de grau, armação e lentes de contato. Temos ainda uma sessão exclusiva de óculos femininos e lindos relógios masculinos e femininos de marcas renomadas. Para nós, você é mais que especial. Temos consulta todas as segundas-feiras, a partir das 14 horas, na compra do seu óculos. A consulta é grátis. Ligue 98203-1840 e agende sua consulta. Nós temos as melhores marcas. Nós temos as melhores formas de pagamento. À vista, ótimos descontos. Aceitamos todos os cartões. Ou se preferir, temos nosso crediário próprio. Ótica HP. A melhor para você. Praça Ferreira Baima, 529. Promoção, promoção de internet. Eu vou querer. Basta assinar aqui. Ei, eu quero sair. Só daqui um ano eu pago a multa. Quem entrega o que promete, não te prende. Na Regional Telecom, não tem contrato fidelidade, nem pegadinhas. Pegadinhas, confiamos na nossa internet e garantimos a melhor conexão. Instalação grátis, roteador Wi-Fi 6 e mensalidade com 30 dias. Regional Telecom. Vai de Regional. Ô, ilusão. Ainda tem esse monte de multa pra pagar. Olá, eu sou o Leandro de Saia e quero apresentar pra você o Hospital São Pedro, o mais completo e moderno de Codó. Aqui temos a mais completa equipe médica com mais de 30 especialidades e a tomografia mais moderna da região dos cocais. Eu sou médico neurocirurgião. Eu atuo tanto no atendimento de adultos, crianças. Na parte do atendimento adulto, a gente faz atendimento de diversas patologias. Desde dor de cabeça, que é a cefaleia, doença de Parkinson, algum outro tremor. São várias patologias ali que a gente pode estar realizando o atendimento na faixa etária adulta. Na faixa etária pediátrica, a gente já faz atendimento dos diversos transtornos do meio desenvolvimento, que aí inclui transtorno do espectro autista, TDAH, que é hiperatividade, atraso na fala e diversos outros transtornos ali que podem ocasionar algum tipo de atraso no desenvolvimento da criança. A equipe multidisciplinar, ela vai ser essencial pra que a gente consiga obter ali um resultado satisfatório, né? Daí é que a gente tem toda a estrutura. Tem tomógrafo, exames laboratoriais, eletrocercalograma, exames da parte cardíaca. Então a gente tem toda a estrutura ali pra que a gente consiga entregar o máximo de qualidade ali no atendimento ao paciente que precisa de algum... que sofre de algum transtorno ali do desenvolvimento, né? O Hospital São Pedro tem um compromisso em cuidar bem de você aqui em Codó. Estamos na rua Marques Rodrigues, 1818, no bairro São Pedro. Quando foi que você chegou à conclusão de que investimento não funciona? Quando foi que você deixou de investir nos seus sonhos e nos seus projetos com medo de falhar? Qual foi o ponto de partida para pensar que o sonho da casa própria ou da viagem tão desejada eram muito distantes? Ou que você preferiu apostar em outras formas de investimento consideradas seguras, mas com altas taxas de juros e muita burocracia? A gente não sabe, mas a gente garante que o consórcio Canopus é sim um investimento seguro e rentável, com parcelas que cabem perfeitamente no seu orçamento mensal. Comece já a investir no seu futuro com agilidade, flexibilidade e muita segurança. Afinal, ele não demora. Consórcio Canopus. Quando a gente planeja, a gente realiza. Olá, mulheres. Como ginecologista, eu sei da importância de cuidarmos da nossa saúde para evinir possíveis doenças. E para incentivar ainda mais esse cuidado, no mês da mulher, estamos oferecendo um como promocional imperdível. Aproveite essa oportunidade, agende a sua consulta e garanta o seu pacote completo. Vamos juntos para uma vida mais saudável e plena. Esse atendimento imunizado que o Centro Médico Rádio Imagem tem com a população e sempre oferecendo atendimento humano, é importante para o atendimento da população? Com certeza. Eu sempre falo que hoje o Centro Médico Rádio Imagem existe devido a você, amigo e cliente, porque sem vocês nada estaria acontecendo. Sempre dedicamos o nosso melhor para nossos amigos, nossos clientes e também investindo pesado na parte de tecnologia, porque hoje o que a gente preza? Qualidade. Como eu sempre falo, às vezes você costuma pagar mais barato, mas não tem um diagnóstico preciso, realmente, que você precisa. Então, você que não conhece o Centro Médico Rádio Imagem, venha conhecer, que é tudo para a sua saúde em um só lugar. Para finalizar o nosso bate-papo, a sua mensagem para os pais. Já passou, mas está valendo porque tem festa aqui hoje. Justamente. Quero aqui, mais uma vez, parabenizar todos os pais da nossa querida cidade. Parabenizar também meu pai, que acho que muitos sabem que sofreu um acidente já 60 dias atrás, está em fase de recuperação em Teresina. Dizer que eu lhe amo, certo? E conte comigo, porque juntos somos mais fortes. Um grande abraço. Todo mundo quer uma chance de faturar uma graninha extra, comprar sua casa própria, trocar de carro ou fazer aquela viagem inesquecível. Só na Brasil Esportes você concorre a prêmios de até 300 mil reais. É isso mesmo, 300 mil reais para você mudar de vida. Brasileirão, campeonatos europeus, UFC e muito mais te espera. Acredite no seu palpite e aposte com responsabilidade. Brasil Esportes, esporte é tudo. Voltamos a apresentar... A conversa é com a Célio Trindade. Jornalismo moderno com o essencial da informação. Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco nessa super sexta-feira linda em nome de CAUEB Fibra Óptica. A sua melhor escolha desde 1999. Quem está em Codó pede CAUEB para acabar com qualquer dor de cabeça com internet, gente. 98169 7800. 98169 7800. Timbiras, 98133 8612. Alô, tia Yolanda. Está ligada, está em Codó, está na cidade. Viu, Du? Está tranquilona. Olha o número aí, tia. 98133 8612. Tia Yolanda, está curtindo o programa nesse momento lá colada com mamãe na Rua da Veneza. Opa, cadê a Maria Lúcia aí, hein, gente? Da Rua da Veneza, não perde nenhum programa. Rapaz, tu é doido. Estamos trabalhando também em nome de, olha aqui, produtos Faxina da FC Oliveira. Já, já no mercado à sua disposição já tem gente procurando. Vassouras da marca Faxina. Você vai encontrar também logo, logo, hein? Você vai encontrar escova sanitária. Isso aqui é novidade no mercado. Coisa linda. Rodo de todo tipo para você cuidar da sua casa. Produtos Faxina da FC Oliveira. 42 anos sem parar. Só beneficiando a dona de casa do Brasil. Pra você, resistente, eficiente, pode confiar. Certas seguras pra qualquer chão. Faxina é a solução. Programa. A conversa é com a Célio Trindade. Você já pensou a prefeitura fazer um trabalho e deixar o entulho, o monte de lixo, assim, muita coisa na porta da sua garagem, você ficar com aquela dificuldade de entrar e sair? É o que tá acontecendo com uma senhora no residencial São Pedro, isso no município de Codó. É dona Eliane, gente. Ela mandou aqui um vídeo desesperada, porque ela já tentou várias vezes com a secretaria de infraestrutura do município de Codó e não teve resultado. Olha o vídeo. Eles pegaram o lixo, botaram aqui, arrastaram lá do inferno. Aí eles colocaram bem aqui, bem aqui em frente à minha garagem. Ó a garagem aí, ó. A garagem bem aqui, tá vendo? Aí tu acha que tem condição uma coisa dessa? E eu já falei com o Edinho, já pedi pra ele, até pelo amor que ele tem a mãe dele. Aí descendo bem aqui na América, na Europa, Avenida Europa. Eles fizeram um monte de angular, aí lá no canto tem outro, e mais lá pra baixo tem. Isso aí já tá com mês e meio que eles vieram fazer essa limpeza e deixaram esse lixo aqui. Só que eu falo com o Edinho, já tá com uns 15, 15 dias falando com o Edinho direto. Tá aí essa senhora reclamando, olha aí. Pois é, a realidade é essa aí. O lixo em frente à minha garagem, eu já falei com o Edinho, já liguei pra esse Edinho. Ele me deu o telefone, não me liga, eu vou mandar hoje, vou mandar amanhã e até hoje. Aí eu quero te pedir até, pelo amor de Deus, pra ele tirar esse lixo da minha porta. O que tá me incomodando não é o que tá nas outras ruas, e nem o que tá na rua. O que tá me incomodando é o que tá na minha porta. Com toda a razão, obviamente. É Rua Dubin, canto com a Avenida Europa. Vamos fazer um apelo aí ao senhor secretário, senhor secretário de infraestrutura, pra atender a cidadã. Ela já tá falando aí um mês e meio, Edinho. Então já dava pra ter ido lá, né? Realmente o vídeo mostra, a gente tá no rádio aqui, mas o vídeo vai estar disponível aí nas plataformas do blog do Acelio, Trindade Acelio, no Instagram, e mostra realmente isso. Dá uma certa dificuldade pra ela tirar o carro dela. Isso é no Residencial São Pedro, que tem enormes, grandes quantidades de reclamação de infraestrutura. Não custa nada, né? E para a Prefeitura isso aí resolve rapidinho. É só querer. Vamos lá com o padadinho? Vamos nessa, meu irmãozão. Vamos botar aí a turma pra ir na Rua Dublin, Rua Dublin, esquina com, é, canto com a Avenida Europa, ali, do Residencial São Pedro. Programa. A conversa é com Acelio Trindade. Trabalhamos em nome de Lojas Tropical, Mania de Preços, Baixos, Encodote, Miras, Curotá, Gonçalves e São Pedro e Pio Doze. Atenção, prepara-me o Gobila, prepara-me o Gobila, que dia 8 de setembro tem a segunda cavalgada da Independência, Lojas Tropical, lá no Livramento. Ô, meu amigo, daí pro São Benedito dos Trindade é só um pulo, eu vou de jumento, lá onde o Acelio Rai nasceu. Ei, lugar bom, meu amigo, lá tem um açudezão que o caba toma banho. Eu vinha cinzento, cinzento pra casa. Ô, lugar maravilhoso, é dia 8 de setembro, dia 8 de setembro, segunda cavalgada da Loja Tropical Independência. Cavalgada da Independência, prepara-me o Gobila, prepara-me, ei, ei. E seu Maranguape? Olha, eu já pedi pro Denílson, mas não vou confiar muito no Denílson, não. No senhor eu confio. Denílson me deixou na mão na outra lá, não preparou meu Gobila. Eu cheguei lá a pé, rapaz, não foi bom pra mim, não. Mas dessa vez, 8 de setembro, hein? Olha lá, seu Maranguape, prepara meu Gobila, meu amigo, véi. Eu também tô trabalhando em nome de Sublime, nosso mini hospital da região dos Cocais. Alô, doutor André Vieira, hoje tem... tem o quê? Manda aqui, ó. Pra doutor André não dorme, não. É doido. Clínica Geral, doutora Laís Vieira, hoje, sexta-feira, dia todo. Fonoaudiólogas, doutora Raniel e doutora Laiana. E também estamos com o nosso ultrassonografista, doutor Claudio Calderon. Amanhã, o doutor Claudio Calderon continua fazendo ultrassonografia e vai pra clínica geral também. Que a gente nunca deixa você desamparado. Hoje, quem tá na clínica geral é a excelente médica doutora Laís Vieira. Na verdade, amanhã é doutor Claudio Calderon. Nossas fonoaudiólogas, fonoaudiólogas, continuam à sua disposição, continuarão. Doutora Raniel e doutora Laiana. E nós teremos nutricionista, doutora Mayra, amanhã, sábado. E também psicóloga pra você, doutora Yara Lima. Gente, o time sublime é demais. Serviço odontológico, de segunda a sábado. Análise clínica do seu sangue, fezes e urina, segunda a sábado. O melhor. Você chega em qualquer lugar do planeta e apresenta. Eu duvido se alguém contesta. Porque tem essa hora, né? Quando a gente é do interior. Ah, foi feio, vamos fazer de novo. Não. Se você chega com o exame da Sublime, é em Natal, é em Teresina, é em Fortaleza, é em São Luís, ninguém reclama. Rapaz, que negócio bem feito. Sublime, mini hospital da região dos cocais. Excelência em saúde, compadre André Vieira. Programa. A conversa é com a Célio Trindade. A Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, a LEP, nossa vizinha, aprovou o projeto de lei que estabelece o livre fluxo de animais de estimação de pequeno porte em transporte coletivo e privado no Piauí. Olha essa daí, meu irmão. Segundo o projeto, são considerados animais de pequeno porte, aqueles que possuam até 10 quilos e eles não poderão ser levados nos transportes coletivos nos dias úteis em horário de pico. Isso não adiantou muita coisa não, né? Eles também poderão entrar em shoppings, lojas e centros comerciais. Cara, isso aqui é meio polêmico, né? Você tá no shopping aí, o bichinho quer fazer o totô. Se a pessoa não andar preparada para recolher imediatamente, exala um odor incrível. Aquilo tudo é fechado, ar-condicionado, não sei. Enfim, é uma coisa que não dá mais para voltar. De toda forma, tá aí a aprovação da LEP para quem tem animais. É uma boa, né? Tá aí uma oportunidade, ainda que com a restrição dos horários de pico. Mas, é um avanço. Programa, a conversa é com a Sério Trindade. A notícia, como fonte para guiar o seu dia a dia. Aproveita essa sexta-feira, esse sábado, para dar uma passadinha no Varejão São Luís. Não esqueça, tudo para você que quer moda praia, para você que quer ir para a academia, para você que quer um óculos de sol bacana, um óculos esportivo, para você que quer simplesmente trocar a sua vestimenta, uma calça, um vestido, uma saia, um short, camisa, manga curta, manga longa, gola-pola, a gente tem de tudo. Passa hoje no Varejão São Luís e renove o seu guarda-roupa. Rua Afonso Pena, pertinho das lojas americanas. Quem está lá recebendo todo mundo com aquele sorrisão bonito é doutor Luiz Carlos Moana. Gente, que tal saber quanto de imposto você paga exatamente em cada produto? Existe uma esperança para isso, né? Vamos ver essa reportagem da Brasil 61. No atual sistema tributário brasileiro, a carga de impostos está inserida no preço final dos produtos, o que impede que o consumidor saiba exatamente quanto paga de imposto. O deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, um dos integrantes do grupo de trabalho da Câmara que discutiu a regulamentação da reforma tributária, explica que o novo sistema é chamado de por fora. em vez de por dentro. O deputado usou como exemplo um aparelho celular de R$ 1.260. O Brasil fez uma péssima opção histórica de cobrar de pobre sem falar para ele que ele está pagando. Esse imposto é por dentro. Ninguém sabe que está pagando. Qual é a revolução dessa reforma? Ao comprar um celular de R$ 1.000, R$ 1.000, R$ 1.000 é o preço do produto, por fora R$ 260. Então é isso, por dentro e por fora do ponto de vista da importância de diminuir a carga tributária e da importância do cidadão que mais paga imposto, que é o consumidor, que dois terços é imposto de consumidor ter a certeza do que ele paga. Isso é transparência. Na opinião do advogado André Félix Recota de Oliveira, o principal benefício da reforma é essa transparência. Com isso, o país moderniza seu sistema tributário e pode atrair novos investimentos. Então, com esse cálculo por fora, você consegue verificar quanto de tributo, quanto de imposto incidiu naquela operação. E com isso, você tem mais transparência fiscal de quanto incide, qual é a carga tributária sobre mercadoria, sobre serviços, sobre o consumo. E talvez, com isso, traga uma cidadania fiscal, onde os cidadãos consigam perceber que a carga tributária está muito alta e começam a reivindicar uma redução de carga tributária. Com o imposto sobre valor agregado, o chamado IVA, o consumidor tem noção exata de quanto está pagando pelo produto e qual a carga tributária. Esse é um modelo adotado em mais de 170 países, incluindo as principais economias mundiais. Reportagem Brasil 61, com narração de Paloma Custódio. Muito obrigado, Paloma Custódio, assim como a todos os nossos patrocinadores. Mais uma semana linda aqui ao seu lado. Obrigado, gente. Bom fim de semana a todos. Vamos nos cuidarmos para que a gente possa se encontrar na segunda-feira, são e salvo. Tá bom? Bom fim de semana, beijo grande, tchau. Atenção emissoras. Encerra-se neste momento a rede de transmissão do programa A Conversa com a Sérgio Trinidade. Obrigado. E até o nosso próximo encontro. Atenção emissoras do programa A Conversa com a Sérgio Trinidade. Atenção emissoras do programa A Conversa com a Sérgio Trinidade. Atenção emissoras do programa A Conversa com a Sérgio Trinidade. Atenção emissoras do programa A Conversa com a Sérgio Trinidade. Atenção emissoras do programa A Conversa com a Sérgio Trinidade.